De volta com Palavra de Honra de Cachoeiro para todo o Espírito Santo pela Record News. Muito obrigado pela sua companhia. Conosco aqui o Elton Leandro da Silva, que é orquidófilo e vai falar pra gente sobre o universo das orquídeas. E ele tem também uma notícia muito bacana, porque ele é o único orquidófilo, o único orquidário de castelo aqui no sul do estado. E trouxe aqui uma planta, uma flor, que foi premiada e ele vai falar desses detalhes já já com a gente. Boa noite, Elton. Seja bem-vindo aqui. Bom, vamos falar um pouquinho do universo das orquídeas, né? Desde quando você se interessou pela flor, pela orquídea? Tem nove anos eu fui numa exposição e fiquei apaixonado e estou até hoje. Agora, é uma flor que depende de um grau excessivo de paciência, né? De quem cuida, né? É, além de você ter um pouco de paciência pra cultivar, ele relaxa a gente, né? Desestressa. Porque algumas levam anos pra aparecer a flor. O normal é sete anos pra florir. Em média, sete anos. É, então é como se fosse um filho da gente. A gente cultiva, até ela florir, vai ser o prêmio máximo pra nós. Muito bem. Você possui o único orquidário de castelo aqui no sul do estado, onde você produziu essas duas flores. Vamos falar dessa roxinha primeiro aqui, essa lilás, né? Bem lilás. Que planta é essa? Qual o nome dessa espécie dela? Olha, essa daqui é uma catilé valqueriana. Ela é nativa do cerrado brasileiro e pode ser cultivada em todo local. Tanto em clima quente, aqui em cachoeiro, você pode cultivar ela que você... Como até venda nova. É, venda nova. É uma planta assim que se adapta a qualquer região. Ok. Essa é mais fácil, digamos assim, pra gente aprender a cuidar. E essa daqui é a grande vencedora, né? Qual a espécie dela? É outra catilé valqueriana. É uma espécie que é cultivada no mundo todo, inclusive no Japão, que ela é muito cobiçada lá. Ela foi premiada em Belo Horizonte, na exposição nacional, ficou em terceiro lugar no nível nacional e pra mim é muito gratificante. Bom, e conta pra ela a história dessa. É a primeira premiação dela? Ó, é a primeira premiação dela... Logo na primeira aparição da flor. Qual o nome? Qual o nome que você dá? A primeira florida? É o resultado de um cruzamento. É um trabalho que deu certo. Porque se florescesse uma planta ruim, aí não teria esse... Esse destaque. E você trouxe também essa medalha, né? Explica pra gente que medalhas são essas aí, por que você trouxe elas e também esse objeto aqui, né? Também faz parte da premiação. Explica pra gente aí. É, esse daqui foi o prêmio máximo da exposição, né? Que ela ficou em terceiro lugar, que é o cálice de prata. Cálice de prata. Deixa eu segurar aqui pra mostrar pra câmera. Pode ser aqui? É um cálice de prata. Ele significa o que mesmo, Elton? É, é do prêmio máximo. Ele ficou em terceiro lugar. É muito complicado, muito difícil ganhar esse prêmio. Pra mim, eu fiquei muito satisfeito. A disputa é acirrada. É muita gente do Brasil todo. Ok. Tá aqui o cálice de prata. E você trouxe também duas medalhas de honra ao mérito, né? É. Explica pra gente quais são elas aí. Além da catilé valqueriana, que é o prêmio máximo da exposição, tem outras categorias. E eu ganhei em segundo e terceiro lugar em categorias estrangeiras. Uma planta da Colômbia e uma planta da Venezuela. Você mesmo que faz a reprodução das suas orquídeas? Eu mesmo que faço. Manualmente? Manualmente. E você tá explicando pra gente aqui que ela tá com um leve perfume, mas existem horários do dia que esse perfume se torna mais intenso, né? Por quê? É, ok. O perfume é de acordo com a espécie. Ela faz o perfume pra atrair o polinizador dela. Que no caso é um inseto. É, um exemplo aqui, ó. Aqui tem a... Você pode reproduzir. Pera aí, segure um pouquinho. Fica assim. Dá pra pegar ali? Dá pra pegar aí? No dedo dele aí? Como é que é? Esse é o pólen. Daqui é o pólen da orquídea. Aham. Pode chegar ali bem perto, ali pra câmera pegar aí. Isso, segura e vai. Aí essa polina aqui, um inseto, ele vai pegar ela e vai levar em outra, né? E aí vai fazer a polinização, que aí vai gerar semente que vai surgir novas... E você faz isso manualmente? Faço manualmente. Você tirou dessa... Você tira de uma e faz o cruzamento com a outra. Faz o cruzamento da outra. São essas, digamos, mais populares, mais baratas. Qualquer um pode comprar. É, essas daqui... Essas são caras. Essa aqui é cara, né? É, essa daqui é uma planta premiada. Tem um valor agregado maior. Mas hoje você encontra a orquídea até de R$10,00. Até de R$10,00. Essa premiada aqui, qual o valor dela? Olha, hoje, como ela já foi premiada, é em torno de R$5.000,00. R$5.000,00. Mas tem plantas que chegam a R$100.000,00. A R$100.000,00. A R$100.000,00. Uma planta dessa. Você venderia essa daqui? Olha, como ela foi a minha primeira premiação nacional, eu não venderia hoje. Tem um valor maior pra você. Valor maior. Hoje, pra quem quer começar a cuidar de orquídeas, a cultivar orquídeas, qual o primeiro passo, hein? Tem que ter um lugar especial, que não bate chuva. Tem um monte de mito, né? Que não olha muito, não tem muito sol. Como é que funciona os primeiros passos pra um orquidófilo, né? Se tornar um... Hoje, você pode cultivar orquídea, basicamente, em qualquer local. Primeira coisa, você ter um local, um local apropriado e procurar informações. Hoje, a internet está aí pra procurar informações ou ir até um orquidário e você bater um papo com a pessoa direitinho. Você instrui lá. Eu quero montar um lugar na minha casa pra cultivar orquídeas. Você dá aí as instruções. Aí eu vou querer saber o local que ela vai cultivar, se o clima é quente, se o clima já é ameno, pra saber as espécies que eu vou introduzir ali naquele local. Se você introduzir hoje, um exemplo, 12 variedades, você vai ter planta florida o ano todo. Você vai florir em janeiro, fevereiro e durante o ano todo você vai ter florida. Bom, e você, nesse final de semana, participa de uma exposição nacional em Venda Nova e do Migrante, é isso? É, vai ter a primeira exposição nacional aqui no Espírito Santo. Sábado e domingo. Sábado e domingo. No centro de Venda Nova. Gratuito, todo mundo pode ver. Todo mundo pode ver. Vai pra lá que vai ter muita coisa mesmo, vai ficar muito bacana. Tem flores lá inimagináveis, né? Inimagináveis. Formatos e cores. Com certeza. Tem do Brasil todo ali. É, como ela vai ser nível nacional, já tá confirmado gente do Brasil todo. Pra apresentar as flores. Dá pra comprar também orquídeas? Lá vai ter plantas a partir de R$2,00, pra você ter uma ideia. A partir de R$2,00 dá pra levar uma orquídea pra casa. Qualquer um pode levar pra casa que vai ficar muito satisfeito. Sábado e domingo em Venda Nova e do Migrante. Venda Nova e do Migrante. Na avenida principal ali. No centro de Venda Nova vai ter lá o... Diversas espécies do mundo todo. Rapidinho pra encerrar, que tá chegando ao final. O que que significa pra você e pra cidade de Castelo ter uma orquídea premiada num concurso nacional? Pra mim é muito gratificante, que foi o resultado de um trabalho. Como eu comecei há nove anos atrás, hoje eu consegui um prêmio nacional e eu tô muito satisfeito. Pra Castelo é uma honra. Uma honra que... Tem uma flor da Alice sendo premiada. É, como ela vai ser agora divulgada internacional, pra mim é muito satisfeito. Eu tô muito satisfeito. Welton, muito obrigado, sucesso pra você. Obrigado. Bom retorno a Castelo. Leva o nosso abraço lá, tá bom? Obrigado. Agradeço também a oportunidade de estar aqui. Ok, vamos agora a um breve intervalo. Daqui a pouco mais notícias de Cachoeiro para o Espírito Santo. Record News, a líder em notícias. Record News, a líder em notícias.